Contos de Oxum Houve um tempo em que os homens se reuniam para discutir sobre a vida dos mortais e não deixavam as mulheres participarem das decisões. Oxum, que gostava de ficar por dentro das coisas, assim que soube que isso ocorria, ficou muito aborrecida. Ela, que tinha o poder da fertilidade e maternidade, o recolheu do mundo todo e fez com que as mulheres ficassem estéreis e não pudessem mais ter filhos. Então, tudo deu errado na terra. Caos, guerras e mais guerras. Nada prosperava. Os homens, desesperados com isso, foram consultar Poloru. Ele explicou que sem a presença de Oxum com seu poder sobre a maternidade e fertilidade, nada poderia dar certo na terra. A solução era uma só. Convidar Oxum para participar das reuniões para que ela restabelecesse tudo como antes. E foi isso que ocorreu. Atendendo ao pedido dela, as mulheres passaram a participar das decisões do mundo e voltaram a procriar. Dessa forma, todos os projetos voltaram a ter bons resultados e a prosperidade e abundância voltou a reinar sobre todos.